O peso aqui deve dar uns 10 quilos Tirando um onda Rapaz, olha o tamanho Eita Olha o tamanho Gurizada, olha o tamanho O motor de moto O motor estacionário E o da moto aqui Só para usar o câmbio Aí o motor da moto é o câmbio Porque o motor estacionário Não tem câmbio Aí eu faço a reduzida Tem 25 marchas 5 da caixa Da moto 5 do chevette Ela tem 6 ré Do chevette E 5 do câmbio Menino do céu Nivaldo Ele patina parado assim Ô louco Cara que trem top O que é o negócio lá Aí Gurus Aqui é o jirico do Nivaldo Tá rodando 25 marchas Eu tô de entrega Eu já fui lá também uma vez Vou morar no lugar daquilo ali Esse coroa aqui não serve de isca não? Serve Pega as minhocas logo aí Joga a terra aí dentro Pra minhocas não morrer afogadas Oi rapaz Olha o tamanho do minhoca aqui Oi Meu Deus Olha lá Olha ali onde ele Olha Essa aqui é braba Olha aqui Oi Isso aqui é cobra Isso aqui não é minhoca não Não teve um correu aqui Ai Olha o tamanho Pode pegar a minhoca louca Minhoca louca Essa é minhoca louca Ah não Só esse aqui tá bom de minhoca Não é possível Chega Não tá doido Escapou me mostrando Diz que ia com a boca desse tamanho Olha aí gurizada Olha aí Será que tem a minhoca aqui? Olha aí Adão Vai fazer o que Adão? Faga na mão aqui Desliga a torneira aí depois tá? Tá gastando água tua O Nivaldo O que que é pro Adão fazer depois? Toma banho aí Como é que desliga a torneira? Ai meu Deus Ah tá Então Deixa eu ser desligado aqui Vamos fazer uma isquinha desse aqui Pra ver se pega o pai dele Faz aí a isquinha aí O Nivaldo Nivaldo O cara tava carpeando aqui pra cima do meu amigo Adelma Eu vim aqui pra mostrar pra ele como é que pega também Acertou miserável Ah miserável Ah miserável Alô Ah ladelma Ah ladelma hein Aí sim Adelma Mostrou ciência hein Ó Rapaz Olha só cara A Levine eu deixo pra vocês Ô mas top hein Júnior É grande esse dele aqui cara É A Levine eu deixo pra vocês Oi gurizada Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada Adelma Rapaz O peso aqui deve dar uns 10 quilos Tirando um outro Olha aí Saiu Olha Júnior O tamanho cara Rapaz Eita piga O dia que eu for mexer com a Levine eu deixo só por conta de vocês Pegou Rapaz Solta em ro... Escapa 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 Aê gurizada Dó Já era rapaz Rapaz Esse aí vai pro frito hein Adelma Não tem Rapaz 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 É uma bebê Já virou até bebê ne Dupla A Dupla A Nivaldo Dupla A Hã? Chegou gostoso Peixe grande Peixe grande Peixe grande Escapou cara Oh miserável Hoje não Hoje não Oh Fela da mãe O treino chegou a correr aqui rapaz Cara Que filho da mãe Cara Esse Júnior Eita piga Dá a linha Ok Mas Júnior tem que correr Correio o que? Correio o que? Não meu Eu também senti Mas eu senti Correio também na minha guia Será que não foi? Nossa linha estava cruzada E era peixe mesmo? Não Era peixe Não era peixe Não era em rosco não É ué Porque correu Eu pego mais de um peixe Só com a minhoca Eu aproveito Pra ficar uma fisgadinha Já perde a minhoca não Ah E pega um peixinho Foi fácil essa técnica Mais não Ó Peixe bom Aí guia Olha o bagrinho Olha o bagrinho Olha o bagrinho O bagrinho O bagrinho subindo Aí ele aí Olha o tamanho do animal Olha o tamanho do animal Menor que um Foi no Coisa dele? No filha dele? Não Esse aqui foi na minhoca Esse aqui é daquele Que ferrou a gente Doído Esse aí Ah não Esse aqui é muito demais E já amanhã Chegado seu Que ferrou? E aí A dema cruzou Com essa linha Olha o saco Não tá indo embora não Tá não Ó Aê sim, guri Mais um pra conta Mais um pra conta Ué, quem pegou? Eu sei, Adelmo Ah, sim Tem pegado a minha ali, eu achei que era feio Aê, guri, mais um bagrinho Miudinho isso aqui, Adelmo, não dá pra levar isso aqui não, hein? Dá? Dá, esse nóib pra cima aí, ó Oh, Adelmo escapou Errou Errou Errei, cara, pegada boa Vou sair fora essa minhota aqui, vou colocar um pedaço de peixe O cara pegou minha linha ainda aí Enroscou minha linha, ó Enroscou Nossa, Adelmo Que bonito, cara Que fisgada bruta foi essa, Adelmo Rapaz O Adelmo não tá pra brincadeira, hein, Júnior? Não, mexe com a levina, já falei pra você Não é possível um negócio desse Ah, é na grana Ah, 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 ah E aí tem ele, hein Meu Deus Que que é isso Rapaz é peixe bom Peixe bom Moço É mandizão amarelon Grandão Ficou uma piranha né Rapaz agora lascou Olha Eita lasqueira Fisgou minha vara aqui também Meu Deus Que que você pegou aí Nunca vi uma dica de tamanho cara Falei Rapaz Olha o tamanho Eita Olha o tamanho Olha o tamanho Rapaz Eu peguei um fiote Meu Deus do céu Cara Esse aqui é maior que eu já vi Curizada Olha o tamanho do mandi Que o Júnior pegou Meu Deus do céu Rapaz do céu Meu Deus do céu Rapaz eu peguei um aqui ó Nossa Mas mandi isso ai Mandi cara Ah não Eu não acredito não Nossa senhora cara Olha o tamanho Meu Deus É maravilhoso Ô Nivaldo Você não falou que tinha tubarão aqui Pô Rapaz Deixa eu chegar Um carro grosso É um cavalo hein Ô Nivaldo Você não avisou que tinha tubarão aqui Pô Olha isso aqui Olha o tamanho Não cara Não 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 Dá uma olhada Rapaz É muito grande Tá com sua régua aí Adão Tirei mexer Tô Olha o Adelmo Olha o Adelmo Meu Deus do céu Ah não Não Deixa eu deixar sua régua Tá aqui Tá fácil Tá Hoje é dia de recorde Aí ô Jairo Jairo lá de Dourados Meu parceiro Quebrando recordes Quebrando recordes Quebrando recordes Quebrando recordes Não é do tamanho do Mandir cara Parece uma agrupola Olha o tamanho cara Muito grande Ó Cabeça encostada lá gurizada ó Quanto deu Júnior? 42 e meio 43 né Aí ó Mais ou menos Gigante Grande Muito grande Parabéns Júnior Parabéns cara Que peixe grande Nós tava pescando aqui ó Aí o Fominha chegou Olha lá ó Viu né? Pegando os peixes aqui ó Catou o barco e veio aqui pescar com nós Olha lá ó Isso aqui vai ensinar pra nós Onde tem que pegar os peixes ó Tá Tamanho do Mandir que o Nivaldo pegou Rapaz Que monarca Aí sim hein Nivaldo Então é isso aí pessoal Então é isso aí pessoal Encerramos mais uma pescaria aí Saiu uns bons peixes aí no poção do Nivaldo ali ó Na descida a gente Rapaz Não tiver mação cara Queria ver se pegava um dourado aí Que nem ele falou no começo lá Que ia sair dourado pintado Mas não saiu Aí chegamos no poção dele lá rapaz O trem o bicho pegou cara Saiu um monte de Mandir cara O Júnior pegou um gigantão Nivaldo pegou outro grandão cara E o Adelmo pegamos só os pequenos hein rapaz Né Adelmo Não Adelmo pegou um bonito também Pegou um bonito também né Mas pescaria é isso aí gurizada Pescaria é Nem sempre sai o peixe que a gente quer Mas tá bom cara Foi bom divertimos bastante Isso aí Né E tá aí Nivaldo Obrigado pelo Pelo apoio aí Que você deu pra nós hoje aí Fez a logística pra gente Poder pescar lá Pescamos lá E quem quiser Vim pescar aqui com ele aqui ó Como eu falei no início do vídeo lá Vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo Só adicionar lá Manda um zap Ou liga pra ele aí Combina com ele certinho Ajeita aí E bora pescar Beleza? Já deixa aquele like pra nós aí Se inscreve no canal aí E bora acompanhar os vídeos aí Tchau obrigado Tchau obrigado É tio dedo É tio dedo Carga o dedo no trem